Música Há pouco mais de cinco meses para as eleições municipais deste ano, a Justiça Eleitoral está trabalhando em ritmo acelerado. Isso porque faltam apenas sete dias para o fechamento do cadastro eleitoral, o prazo que os eleitores têm para comparecer aos cartórios e regularizar sua situação eleitoral. O dia 4 de maio é o último dia que o eleitor pode solicitar alistamento para os eleitores que ainda não têm título eleitoral ou a transferência, para quem precisa alterar o município ou o local onde vota. Lembrando que a transferência não é obrigatória, o eleitor que não puder transferir pode continuar justificando sem nenhuma restrição. Para atender a demanda, pelo menos 34 municípios do estado farão plantão de atendimento no próximo sábado, dia 30. Já no domingo, dia 1º, 11 municípios terão expediente. Nessas cidades, o horário de atendimento será das 9 da manhã às 2 da tarde. Tradicionalmente, nós temos muitas filas nos últimos dias de atendimento, então o eleitor deve se organizar para comparecer o quanto antes, aproveitar os plantões nos finais de semana. E nas cidades onde há o agendamento, promover o agendamento para que seja atendido com hora marcada, sem ter que enfrentar filas. O eleitor que deixar para os três últimos dias enfrentará muitas filas e muitas horas de espera. Já nos últimos três dias do fechamento do cadastro, a maioria dos cartórios do estado atenderão em horário especial. Nos dias 2, 3 e 4 de maio, o expediente será das 9 da manhã às 5 da tarde. Já em 21 cartórios do interior do estado, o horário será das 9 da manhã às 7 da noite. Em caso de dúvidas, o eleitor pode consultar o Disque Eleitor pelo número 0800-647-3760.